Amigos da TV Galo, torcedor alvinegro, o Atlético goleou o Godoy Cruz por 4 a 1. E o Cazares aqui ao meu lado foi escolhido o menor em campo com 90% dos votos. Cazares, aqui o troféu. Obrigado a massa atleticana, a CESA, a rede de pesquisaio do Atlético. Um abraço e obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma